Vamos ligar aqui, ó, vacas de leite. Boa! Ao vivo. Você vai ligando pro Chupim, 31713388. Tirar leite da orga. Tá chamando. Ao vivo. Alô. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É a Olga. Oi, por gentileza, o José. O José? Você é o que, do José? Eu sou esposa. De onde é que tá falando? Ai, desculpa. Alô. É, é nada, não. Ai, acho que eu liguei errado. Não, bem, pode falar qual o problema. Você quer falar com quem? Olha, desculpa. É? Oi. Oi. É, não, não, não é. Acho que eu liguei errado. Você que é a famosa Olga? É, sou. Por quê? Então você não ligou errado. Então ela tá certo. Não, não. Não, é famosa Olga, marido. Ai, mulher, filha do... É a mulher dele. Diga que é a mulher dele. Não é a mulher dele. É, sim. Olha. Oi. Você é o que, dele? Esposa? Não, falei. Não. É, faz assim. Eu liguei errado. É? É, que número que é aí? Que número você ligou? Eu liguei pra 2360873. Ah, então tá errado mesmo. Ah, bom. É, estranhamente, mas tá errado. Hum, meu Deus. Vê se tem cabimento. A gente diz rápido, né? É, você vê, mas tudo acontece, né? É outro José Carlos, então, que eu procuro. É, deve ser isso. É. Tá? Você me desculpa o equívoco, viu? Ah, não. A gente erra sempre, sabe? É, às vezes, o dedo engana, né? Isso, esse telefone de disco. É. Menina, é complicado disso. Mas eu gostei de você. Gostou? Parece que eu já ouvi falar muito de você. Você sabe quando a gente... Ah, tem uma certa simpatia, né? Isso. Tudo bom. Que bom. Que bom. Tudo bom. Então tá bom, velho. Então, olha, qualquer dia eu vou ter prazer de conhecer você pessoalmente, viu? Ah, será um prazer, viu? Olha, você parece que você tem um marido também, né? Ah, eu tenho, eu tenho um sim. O José Carlos. É, você me conhece. Será que eu te conheço? Acho que sim. Esse mundo é tão pequeno, não? Então, você vê, como é seu nome? Hã? Como é seu nome? Meu nome? É. Meu nome é da Taba... É, Márcia, Márcia. Márcia? Márcia, isso. Ah, então tá bom, Márcia. Nossa, eu te adorei, Olga. Ah, tá bom então, Márcia. Qualquer coisa, você volta a ligar, a gente bate um papo. Pra mim, eu bateria agora. Inclusive, falaria do José também, que eu tenho algumas coisas pra falar dele pra você. Ué, mas então você conhece ele? Conheço. Você viu? E tanto é que eu conheço, como eu conheço bem... É! Que bom! Então, a gente tem bastante coisa em comum, porque eu também conheço ele bem pra caramba. É verdade. Agora, uma coisa. Eu conheço bem, a gente tem muita coisa em comum, mas eu não tenho nome de Olga, né? Ah, é, mas é claro, tem que ter algo diferente, né? É verdade, algo diferente e melhor, né? É, cada um tem o seu, né? Isso. A sua parte escondida, né? Que é o nosso segredo. É, só que agora, eu tenho um namorado novo. Ah, é? Isso. Ah, como é que ele chama? O nome do meu novo namorado? É. É, Renê. Quem sabe você não quer bater um papinho com ele agora e descobrir algumas coisas? Ah, é, né? Ah, isso. Não, mas eu já tô satisfeita de conversar com você. O seu namorado, deixo pra você, né? Ai, obrigada. Tá bom. Eu já não sou assim. Eu gosto já de dividir com as pessoas. Ah, é? Isso. Ah, não. Eu gosto de uma coisa só pra mim. Se não for só meu, eu largo no meio do caminho. Agora, a minha única queixa é o seguinte. É, às vezes, a boca do José Carlos. Como ele, de repente, fala que a esposa dele cheira, às vezes, suor. É. E eu fiquei pasma. Ah, mas só tem certeza que ele tá inventando, porque eu sou tão cheirosa, bem. É mesmo. Ah, só uso Natura. Será que... Hã? Só uso Natura. Ai, eu uso só produtos importados. Ai, eu não gosto, detesto. Eu sou, assim, super brasileira. Qualidade ruim. Qualidade ruim os comércicos franceses, né? Ah, não sei. Com os comércicos franceses é a pior coisa que existe, não é? Não, não vou falar isso, sabe? Cada um tem o seu valor e o seu gosto, né? Você viu bem a esposinha do José? Eu falei pra você, amor. Ele comentou, sempre comenta. Eu não queria falar nada, né? Ah, então, mas... Olha, querida, você que tira leite de vaca, você tem que passar um bom desodorante, porque fica subindo e descendo a mão. E a mão fica cheirando, sei lá, ubre, né? Quando pega naquelas coisas. É. É, ó, vamos fazer o seguinte. O assunto já enveredou pra outro lado, né? É. Então, aí, já não tem mais interesse em conversar com você, tá bom, Márcia? Ai, você tem medo... Foi um prazer até agora. Tem medo de ouvir as verdades? Não, não tenho. Só que eu não gosto de abaixar meu nível, bem. Ah, entendi. Tá bom? Olha, continue usando seus produtos brasileiros. Tá bom. Continue tirando leite da vaca. Ai, não tiro. Gostaria de saber, mas infelizmente não sei. Tira, tira, cria as vacas certinho, porque eu vou precisar do couro delas pro banco do meu carro, tá bom? Ah, tá ótimo, bem. Te adorei, Olga. Igualmente, bem. Olha. Muita saúde e paz pra você. Olha, eu vou ligar qualquer dia pra gente bater um papão num domingo. Isso, liga sim. O que que você acha? Pode ligar, fica à vontade. Faz tempo que eu não tomo leite, tipo, atirado da vaca na hora. É, ai, então, mas aí você vai ter que mudar, porque não é o meu caso. Detesto leite de vaca. Não gosto de tirar leite de vaca. Nossa. Nunca tirei. É. Imagina, mas aqui a gente que é de São Paulo, capital, a gente tem a visão das mulheres de Rio Preto, que tiram leite da vaca e colocam o cocô nas plantinhas. Ah, não, não é bem assim. Olha, eu até posso usar esse cocôzinho, sabe, esse esterquinho e colocar nas plantinhas. Mas mexer com leite de vaca não é meu gênero. Ah, quem sabe, então, você não vai mexer, porque você tira leite de você mesmo, né? Ah, bem. Te adorei, amiga. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vamos dar três beijinhos? Tchau, tchau. Fica com Deus. Três beijinhos. Tchau, tchau. Mua, mua, mua. Tchau. Tchau, tchau.